Olá pessoal, Agnaldo Farias começando mais um vídeo e hoje eu estou aqui pessoal na cidade de Blumenau, Santa Catarina para mostrar para vocês essa cidade maravilhosa, essa cidade linda que tem uma arquitetura bem aí estilo alemã olha só que coisa linda logo aqui no começo mostrando para vocês a cidade de Blumenau em Santa Catarina essa cidade é a terceira maior cidade do estado de Santa Catarina, aqui em frente está a prefeitura de Blumenau prefeitura lindíssima, mostrar para vocês tudo isso aqui na cidade de Blumenau, aqui em Santa Catarina vamos dar uma volta aqui mostrando para vocês o que tem de lindo, de bonito, que na verdade não é pouca coisa é uma cidade aí que tem cerca de 364 mil habitantes logo aqui em frente tem essa fonte, bem em frente a prefeitura uma cidade estilo europeu, é uma cidade que foi fundada pelo Jorge Otton Blumenau ele chegou aqui em 1850 para fundar aqui junto com 17 imigrantes e chegaram nessa localidade na época não tinha nada, era só mata e fundaram aqui a cidade de Blumenau isso no ano de 1850, olha a arquitetura da prefeitura, é toda em estilo enxaimel que é um estilo de construção, é de madeiras encaixadas, entreliçadas esse é o estilo enxaimel, que predomina lá na Alemanha aqui está o nosso amigo Luan, e aí Luan, o que é que está achando da cidade de Blumenau? maravilha, linda, lindíssima né? ontem estivemos em Pomerode, outra cidade maravilhosa e aqui está, olha quem está aqui, Gabriel, e aí, está encantado com a cidade? é, turista é linda é isso aí é, está muito turista e o desejo de ficar temperatura 22 graus olha lá doido é doido doido é doido em todo canto olha só pessoal aqui que bonito hein? tudo muito bem preservado, tudo bem cuidado essa é a prefeitura da cidade de Blumenau Santa Catarina amo essa cidade, é a terceira vez terceira vez que eu venho aqui a Blumenau e sempre que venho aqui, tenho o desejo de mostrar para vocês o que é uma cidade bem organizada olha só o que eu vou mostrar aqui para vocês agora olha aqui eu amo Blumenau olha as flores aqui, que lindo olha que lindo olha só ali na frente pessoal, tem ali dois ônibus cheio de turistas também estão fazendo o que nós estamos fazendo visitando aqui essa cidade maravilhosa lindíssima qualidade de vida aqui pessoal é excelente emprego o índice de emprego aqui é grande tá é raramente alguém vai ficar desempregado aqui em Blumenau está ali na frente ó na placa Museu da Água Vila Germânica Vila Itaupava e o Centro Histórico de Blumenau aqui ao lado pessoal fica o rio Itajaí que corta toda a cidade de Blumenau vamos dar uma volta dar uma volta aqui pela cidade mostrando para vocês os pontos turísticos da linda cidade de Blumenau se você chegou no nosso canal esse canal é de Esbravando Cidade com Aguinaldo Farias nossa meta é chegar aí até o final do ano 30 mil inscritos se você puder nos ajudar se inscreva aí no nosso canal comente aí se você já esteve na cidade de Blumenau o que é que você acha dessa bonita cidade mais tarde eu vou levar vocês também a Vila Germânica que é um outro local que tem toda a cultura germânica se resume ali na Vila Germânica que tem várias casas vários prédios no estilo em Chaimel e onde acontecem as festas o Outubelfest que é a maior festa que tem alemã fora do Brasil a maior festa fora da Alemanha é a Outubelfest e acontece aqui em Blumenau Santa Catarina e bem aqui em frente à prefeitura tem aqui a Praça da Paz que tem aqui esse esse monumento aqui em homenagem à terra é a Rota Internacional olha que bonito vamos dar uma chegadinha aqui na prefeitura tem uns painéis aqui vamos dar uma mostrar aqui para vocês é mostrando um pouco aqui da cultura alemã do processo que foi a chegada dos primeiros imigrantes que fundaram aqui a cidade de Blumenau são vários painéis mostrando a batalha a luta do dia a dia que foi aqui aqui ó tipo a por volta de 1850 foi fundada a colônia São Paulo Blumenau mostrando um pouco da da vinda desse pessoal aqui para o Brasil os imigrantes alemães depois chegaram os imigrantes italianos 200 anos da imigração alemã no Brasil de 25 de julho de 1824 Rio Grande do Sul tem ali toda uma uma história aqui em frente tem esse parquinho é uma cidade muito bem elaborada olha só que bonito são vários bares que tem aqui próximo da prefeitura esse prédio aqui em frente é o prédio da justiça justiça federal um prédio também no estilo enxaimel madeiras encaixadas e preenchidas com cimento pedra e agora pessoal vamos atravessar a ponte de ferro conhecida como ponte da estrada de ferro a ponte Aldo Pereira Andrade foi construída com matéria importada da Alemanha possui 315 metros de extensão 18 metros de altura e foi inaugurada em 1931 e é pessoal e essa é a ponte de ferro na verdade esse rio Itajaí a sul durante aí em toda a volta da cidade ele corta toda a cidade de Blumenau e tem várias pontes ligando aí as duas partes da cidade essa ponte de ferro 315 metros de comprimento vamos chegar ali só até a metade dela e mostrar pra vocês aqui o rio Itajaí que na verdade Blumenau já sofreu várias enchentes com o volume aqui da água desse rio rio Itajaí a sul olha lá olha aqui é um rio largo a prefeitura tá fazendo ali um trabalho nas nas laterais do rio é um rio grande tem um rapaz pescando ali embaixo olha aí a ponte e agora pessoal vamos começar uma caminhada pela rua 15 de novembro que é uma rua famosa aqui em Blumenau que é a rua onde acontecem as festas aqui da cidade de Blumenau essa é a rua 15 de novembro a rua onde tem várias lojas vários pontos comerciais e é aqui que acontecem os desfiles da October Festa que é a festa do mês de outubro que é uma das maiores festas aqui de Blumenau se não for a maior festa de Blumenau tem a festa da cerveja e a October Festa que é uma das maiores que acontecem aqui em Blumenau e tem ali na Vila Germânica o palco principal mas aqui nessa avenida acontecem grandes desfiles dos trajes típicos o estilo alemão de festejar outubro é festa o nome já diz é a festa do mês de outubro são centenas de lojas nessa avenida avenida 15 de novembro Blumenau tem uma população de 364 mil habitantes é a terceira maior cidade do estado de Santa Catarina essa cidade foi fundada pelo químico alemão o doutor Jorge Otton Blumenau isso ele chegou aqui por volta de 1850 olha aí um dos traços uma casa aí no estilo enxamel que é o estilo que predomina o estilo alemão de construir pelo menos o estilo das antigas estilo enxamel é um estilo estilo de madeiras encaixadas não leva prego e o cara pode tirar ela daí e levar para outro lugar desmonta toda e monta em outro local ali na frente fica o castelinho da Havan que é uma loja da Havan muito bonita por sinal vamos dar uma mostrada isso para vocês aqui em Blumenau Santa Catarina e aqui na Avenida 15 de novembro fica o Teatro Carlos Gomes foi construído em 10 de dezembro de 1935 que é esse teatro aqui muito bonito por sinal a fachada bonita o Teatro Carlos Gomes da Havan e ali na frente fica o castelinho da Havan e em frente ao castelinho fica a igreja São Paulo Apóstolo vamos dar uma entradinha lá e mostrar para vocês esse pessoal é o famoso castelinho da Havan que é uma cópia fiel da prefeitura da Alemanha castelinho da Havan construído em 1978 hoje é uma loja da Havan que foi reformada aí pelo empresário Luciano e está aí a loja da Havan chamada aí o castelinho da Havan e um outro ponto bastante visitado aqui em Blumenau que fica aqui na Avenida 15 de novembro é a Catedral São Paulo Apóstolo primeira igreja construída no local em 1864 essa atual teve a pedra fundamental lançada em 1953 a torre possui 45 metros de altura com três sinos eletrônicos sendo o maior representa Jesus o segundo representa Maria e o menorzinho representa José vamos dar uma olhadinha aqui nessa igreja tem essa aí escadaria aqui e o que chama atenção nessa catedral são os vitrais e essa é a igreja São Paulo Apóstolo é um dos pontos visitados aqui para os turistas que vêm a Blumenau mostrar aqui para vocês essa igreja está aí os fiéis e é isso pessoal tem muitos lugares a ser visitado aqui em Blumenau é aqui essa cidade tem 63 mil habitantes foi fundada pelo químico e farmacêutico alemão irmão Bruno Otto Blumenau possui uma agenda cultural focada nas festas baseadas no cotidiano e hábito dos imigrantes europeus destaca-se a colonização alemã com a Oktoberfest que é a segunda maior festa da cerveja do mundo tem vários pontos a ser visitado aqui em Blumenau tipo Oktoberfest lá na Vila Germânica Igreja Catedral São Paulo Apóstolo que é essa aqui a prefeitura de Blumenau o Museu Erg Parque Ramiro Rudiger e Castelinho da Havan tem também o Museu da Cerveja tem vários outros pontos a ser visitado aqui quando você vier a Blumenau e o principal ponto é essa avenida aqui avenida 15 de novembro e para encerrar o nosso vídeo eu estou aqui na Vila Germânica no centro de Blumenau que é o local onde acontecem as festas aqui de Blumenau tipo a Oktoberfest que é a maior festa que tem aqui maior festa alemã fora da Alemanha então vamos mostrar para vocês um pouco da Vila Germânica que é esse local aqui como eu já falei é o local onde acontecem as festas as festas e a maior festa que ocorre aqui é a Oktoberfest que é a festa da cerveja né é a festa que atrai multidões inclusive os hotéis nós já estamos no mês de agosto inclusive os hotéis já estão todos reservados para esse período aí que é o mês de outubro que vem gente aqui do Brasil e do mundo todo participar dessa festa hoje tem aqui bastante gente porque está acontecendo a Febratex que é uma feira têxtil que está acontecendo vem gente aqui para esse local do mundo todo mas o charme aqui dessa vila são esses bares esses restaurantes que tem aqui vamos caminhar um pouquinho por aqui para encerrar o nosso vídeo são várias lojinhas que vendem aí artesanato local tem bebidas lojas de cerveja bares restaurantes a feira começa só às 14 horas ainda é 13 horas ainda falta uma hora ainda para começar a feira mas a ideia é mostrar para vocês isso aqui os vários bares restaurantes as lojinhas que vêm daqui olha aí as cervejas quando vier quando você vier a Blumenau não deixa de entrar aqui na Vila Germânica olha aqui as lojinhas de souvenirs vários itens para levar uma lembrancinha para casa olha aqui os restaurantes música ao vivo a música alemã olha aí lotado alguns bares olha aí então é isso pessoal se você chegou aqui e ainda não é inscrito no nosso canal faça isso um grande abraço e até o próximo vídeo valeu